Ladies and bandana, eu sou o Fênix, esse aqui é o seu canal Naufrágil e hoje a gente vai falar sobre pessoas que falam inglês In the left, in the right, in the middle Mas é sobre qualquer pessoa que fala inglês? Não, é sobre a pessoa que ela tem a necessidade de mostrar que ela fala inglês E aí ela é muito babaca, aquela pessoa que a cada 10 segundos ela quer te responder com palavra em inglês, entendeu? E sobre qualquer coisa, você tá falando, meu irmão, fui na casa da minha tia ontem, aí o que aconteceu? Eu quebrei um copo, uma pessoa normal fala o quê? Caramba, nossa, sua tia ficou muito puta, né? Você fala, porra, ficou, mas ela não é assim, entendeu? Você fala que quebrou um copo, ela faz o quê? Really? Damn! Oh my God! Ah, vai tomar no seu... Normalmente essas pessoas são aquelas que só assistem filme legendado e elas sempre gostam, você fala assim, porra, fui lá assistir, assisti Vingadores ontem Ah, mas o quê? Estou dublado ou legendado? Não, estou dublado, ah, não, eu só assisto, eu só assisto legendado Porque assim, o dublado, cara, não consigo, sabe? A boca da pessoa fala um negócio, a legenda é diferente, ali é muito mais fidedigno E ali no dublado a pessoa fala, what? E aí sai, oh, 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 então assim, nossa, sem contar que o áudio, ele é muito mais fidedigno Eu não sei por que vocês não assistem legendado, cara, a legenda, ela tá ali, sabe? Tá passando, você não consegue ler e ver o filme ao mesmo tempo Eu falo, eu consigo, eu consigo, e você? Você consegue pra puta que te pariu? Aí você fala, porra, eu assisto dublado porque senão eu vejo a legenda ali, eu acabo perdendo um pouquinho de tempo na legenda e eu perco algumas coisas do filme E a pessoa, é que pra mim assim, sabe, eu falo inglês assim, eu sou fluente em inglês Foda-se! Fala, ih, caralho, você é fluente em inglês? A pessoa fala, sim Cara, então você só assiste legendado, só assiste legendado, então eu tenho uma notícia pra te dar Se você precisa de uma legenda pra entender um filme, você não é fluente de porra nenhuma Porque você precisa de uma legenda? Por que você precisa de legenda? Que fluência que é essa que você precisa de uma legenda? É como se eu falar pra você que eu sou cadeirante e eu saí andando Eu não sou cadeirante de porra nenhuma Então você pega e baixa sua bola porque você não tem nada de fluência Cala a boca e fica de boa E esse pessoal aí, normalmente pra mostrar que ele fala inglês, ele tem que pegar o quê? Pegar uma frase em inglês, pronunciar e depois traduzir pro português Você tá conversando com ele alguma coisa e fala, é, tem uma frase até do Dwayne Johnson Que ele tem que falar sempre, Dwayne Johnson Que ele sempre diz, que eu sempre uso ela, que ele fala sempre assim Game of Thrones and Stranger Things and Steel Jobs Que significa quando a esperança toca no seu coração Ah, mas por que você já não falou cada esperança que toca no coração? É só pra mostrar que fala inglês, porque ele tem que falar, né? Em Sweet Home, Your Face, My Mom E aí ele vai traduzir pra você Quando todo mal surgir, vai tomar no seu Tem problema você falar inglês? Tem problema você ser bilingue? Não, mas só que também não precisa ficar pagando de pança no que você não é porra nenhuma Esse é que é o problema, que você fica babaca, otário e idiota E eu vou te contar que ninguém gosta de você Seus pais não gostam de você Seus irmãos não gostam de você A sua família te odeia Porque você é babaca Ave Maria Passou os anos 90 inteiro assistindo Lagoa Azul E esqueceram de mim dublado e nunca teve problema agora Fez o CCA em 3 meses Aí ele, porra, ele é brabo, né? Ele é brabo E normalmente quando chega pra assistir o filme dublado e tem uma galera assistindo A pessoa fica olhando e fica Ai, nossa Ai, meu Deus, nossa Olha, ele falou what? E aí saiu o quê? Não casa o que a pessoa fala com... Ai, nossa, não consigo E aí você fica atrapalhando a desgraça do meu filme? É o seguinte Que eu vou te matar? E aí eu quero ver Aí você vai falar inglês? Lá no submundo, na casa da desgraça É o que eu tô falando, esses caras nunca saíram do país Nunca foram no Paraguai comprar cabo USB Nunca saíram nem do seu bairro Só vai até na esquina e volta E fica pagando Que eu vou achar vocês na rua Que vier comigo a cada 10 segundos Ah, whatever About, together, together, whatever Porra, ó Cê gosta de viver? Não faz isso perto de mim Tô ficando puto já Tô ficando estressado aqui, entendeu? Se você gostou, tá tudo bem Se você não gostou, tá bom também Agora um kisses Em vossos, vossos, vossos Mouth E bye Tchau